E aí, você tá com dificuldade ou não de fazer lineage? Se prepara que esse vídeo é pra você! Deixa o like! Olá pessoal, eu sou a Lai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando um like, se inscreve, poder ajudar aqui a crescer. E aí, se você quiser também aprender mais sobre desenhos e vamos deixar em enrolação, bora logo pra esse vídeo. Eu fiz esse concept do He-Man para mostrar pra vocês como fazer a lineage. Aqui tem um sketch com duas fuses, uma bem paradona e a outra já com um certo gestual. Essa posição em que o iPad está é muito ruim pra fazer, mas eu vou tentar que dê certo. Eu vou fazer os traços com uma variação, não fazer da mesma espessura. Isso vai dar um movimento legal ao concept. Olha só, eu vou variando a grossura da linha. Eu vou variando a grossura da linha, mas na parte de dentro eu vou fazer mais fino e delicado. Deixando sem muito destaque. Eu também não costumo fazer uma única linha. Eu vou rabiscando até chegar onde eu quero. O contorno é basicamente o que separa o meu personagem do fundo. Essa parte da tatuagem eu já vou fazer sem variação, mais simples, porque eu não quero que ela chame muita atenção e que ela fique destacada. Você tem que saber direcionar os olhos das pessoas no seu desenho. Se você acaba destacando toda a arte, ela fica cheia de informação e você acaba sem saber para onde olhar direito. Normalmente também fazemos a sombra de contato junto com a line art, mas eu não gosto de fazer isso. Prefiro mexer na hora da cor. Repara só que já fazendo essa variação de traço, já dá um super destaque ao desenho. É, para ser bem sincera, eu sempre tive um pouco assim de preguiça de fazer lá em arte. Eu já queria ir logo para a pintura, atacar a cor e ver resultado. E isso atrapalhava os meus desenhos. Ele acabava ficando meu pôde mesmo. Então, tenham muito cuidado com essa ansiedade, com essa agonia de ir logo ali para o resultado, para o próximo passo, que podem te atrapalhar. E eu também aconselho vocês a estudar mais sobre peso de linha. E praticar bastante aí no papel, no iPad, no computador, onde vocês estiverem aí para praticar. E solta essa mão. Nada de ficar encarcando que atravessa 3, 4, 5 folhas. Devagar. Controle aí o peso na mão. Praticando, fazendo um círculo e riscando aí no papel. Eu também não sei se vocês estão reparando aí que toda hora eu erro, volto. Faço de novo. Agora o line art é assim mesmo. Errou, volta, faz de novo. Tá vendo? É aí que tá a minha preguiça. E assim ficou o nosso rimê. Agora vamos para a minha parte favorita. Colorir. E aqui está o nosso ele, homem com cor. E aí, o que é que você achou? Você gostou das cores? Gostou da line art? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau. E aí, o que você achou era? Tchau.